Oi, as paradinhas, que gosta de sucesso Vem novinha, vem pra cá, não trabalha com o papo reto R7 tá tocando, hoje rola sacanagem A novinha viajando, é bom lá com a sua sensagem Então vem com essa compromisso, vai novinha, tô gostadíssimo Vai descendo, vai descendo, rebentando o passarinho Vai ventando o passarinho Vai ventando o passarinho Tá toligado com essa cara e eu sei que vai novinha Que tu gosta disso vai Bola vagabuna, vira cada dia Bola vagabuna, vira cada dia Bola vagabuna, vira cada dia As paradinhas que gostam de sucesso Vem novinha, vem pra cá, não trabalha com o papo reto R7 tá tocando, hoje rola sacanagem A novinha viajando, é bom lá com essa sensagem Então vem com essa compromisso, vai novinha, tô gostadinho Vai descendo, vai descendo, rebentando o passarinho O Dalai, eu só vai descer, fica pronta Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai tomar dor, vai tomar banal Vamos na blaga, pulita, pulita. Vai tomar dor, vai tomar banal Vamos na blagga, pulita, pulita Tô ligado com essa cara e eu sei que tu gosta disso, vai Toma vagabunda, pirocada de pão de fã Toma vagabunda, pirocada de pão de fã Toma vagabunda, pirocada de pão de fã